Memória Rádio MEC 100 Anos no Ar A série que você vai ouvir é parte das comemorações do centenário da Rádio MEC. Serão 100 programas apresentando produções dedicadas à música instrumental, popular e de concerto, além de literatura, dramaturgia e educação. Prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo. Vamos reviver os momentos marcantes da nossa Rádio MEC. No episódio de hoje do Memória Rádio MEC, Música Puxa Conversa. A série trazia a MPB a partir dos anos 50 entre músicas e comentários. O programa era produzido e apresentado por João Roberto Kelly, pianista, produtor musical e compositor. Este episódio um especial dedicado aos compositores Antônio Maria, Dolores Duran e Vinícius de Moraes. A série foi exibida na Rádio MEC a partir de 1975. Música Puxa Conversa. A moderna música popular brasileira a partir dos anos 50. Histórias pitorescas, sentimentais, envolvendo compositores, músicos e intérpretes. E agora com vocês o produtor e apresentador deste programa, João Roberto Kelly. Hoje vamos conversar sobre três letristas que muito contribuíram para o enriquecimento poético da música popular brasileira. Antônio Maria, Dolores Duran e Vinícius de Moraes. Você acha que eles inovaram? Eu considero que os três acrescentaram muito lirismo e beleza às composições das quais participaram na condição de letristas. Tomemos inicialmente como exemplo a letra que Antônio Maria escreveu para A Valsa de Uma Cidade, cuja melodia é de autoria de Ismael Neto. Trata-se de um poema original que foge à exaltação quase acadêmica das composições alusivas a lugares, pessoas ou datas. Tomemos inicialmente como exemplo a letra que Antônio Maria escreveu para A Valsa de Uma Cidade, cuja melodia é de autoria de Ismael Neto. Tomemos inicialmente como exemplo a letra que Antônio Maria escreveu para A Valsa de Uma Cidade, cuja melodia é de autoria de Ismael Neto. Tomemos inicialmente como exemplo a letra que Antônio Maria escreveu para A Valsa de Uma Cidade, cuja melodia é de autoria de Ismael Neto. Tomemos inicialmente como exemplo a letra que Antônio Maria escreveu para A Valsa de Uma Cidade, cuja melodia é de autoria de Ismael Neto. Tomemos inicialmente como exemplo a letra que Antônio Maria escreveu para A Valsa de Uma Cidade, cuja melodia é de autoria de Ismael Neto. Tomemos inicialmente como exemplo a letra que Antônio Maria escreveu para A Valsa de Uma Cidade, cuja melodia é de autoria de Ismael Neto. Tomemos inicialmente como exemplo a letra que Antônio Maria escreveu para A Valsa de Uma Cidade, cuja melodia é de autoria de Ismael Neto. Em tudo quanto eu amei e no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor que não me quis, que não me quis. E Dolores Duran, além de letrista, não era também compositora de suas melodias? Dolores Duran compôs muita coisa sozinha, fazendo letra e música. Mas ninguém poderá negar que o seu lado mais forte era o da letra. Sintam que contribuição fantástica para a beleza poética de nossa música, A Noite do Meu Bem. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver, e a primeira estrela que vier, para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo, e abandono de flores se abrindo, para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, quero a alegria de um barco voltando, quero a ternura de mãos se encontrando, para enfeitar a noite do meu bem. Ah, eu quero amor, o amor mais profundo, eu quero toda a beleza do mundo, para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, quero a ternura de mãos se encontrando, para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, para enfeitar a noite do meu bem. As imagens poéticas dessa composição trazem realmente um romantismo definitivo para a nossa música. Entre Antônio Maria e Dolores, quem foi o mais romântico? Ambos viveram e morreram pelo amor. Quase tudo que deixaram em termos de poesia é sobre o amor. Mas, se analisarmos o todo da obra de um e de outro, vamos concluir que Dolores Duran conseguiu fazer do amor o único tema de suas composições. Que tal a gente ouvir de Dolores, castigo? É a poesia contando como ninguém, a eterna problemática de quem ama. A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer, que não faz mal se tudo terminar Um belo dia, a gente entende que ficou sozinha Vem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo triste de voltar Você se lembra Foi isto mesmo Que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho Por castigo A vida inteira Pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia O que sei Agora Eu não seria Esta mulher que chora Eu não teria Perdido você A vida inteira A vida inteira A vida inteira A vida inteira Você se lembra Foi isto mesmo Foi isto mesmo Que se deu Comigo Eu tive orgulho E tenho Por castigo A vida inteira Pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia O que sei Agora Eu não seria Esta mulher Que chora Eu não teria Perdido você Eu não teria Perdido Você Você Kelly E o Vinícius de Moraes Como você vê Esse talento gigantesco? Vinícius foi o pai De toda a poesia Da bossa nova E após o declínio Do movimento Agigantou-se ainda mais Mostrando que a poesia Bem cuidada E original Pode fazer par Com as melodias simples E cadenciadas De nossa música popular Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade É com a flua Que o vento Vai levando Pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento Sem parar A felicidade do pobre Parece A grande ilusão Do carnaval A gente trabalha O ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei Ou de pirata Ou de pirata Ou jardineira E tudo se acabar Na quarta-feira Na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade A felicidade Está sonhando Está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite Passando, passando Em busca da madrugada Falei no baixo Por favor Pra que ela acorde alegre Com o dia Oferecendo um beijo De amor Tristeza Não tem fim Se vocês compararem As letras De A Noite Do Meu Bem E A Felicidade Vão notar Que não existe Um só verso Feio Ou mal colocado Observarão ainda Que a poesia De ambas as composições Não é pretenciosa E se coaduna Perfeitamente Com o espírito Popular Das melodias O Vinícius De nossos dias Continua com o mesmo Lirismo Talvez não continue Com o mesmo Lirismo Mas mantém-se Fiel à originalidade E ao cuidado Que tem ao escrever Os seus versos Tantas você fez Que ela cansou Porque você rapaz Abusou da regra três Onde menos vale mais Da primeira vez Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes No seu tema Depois perdeu a esperança Porque o perdão Também cansa De perdoar Tem sempre o dia Em que a casa cai Pois vai por ti Seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser Entrar E uma bebida E uma bebida por perto Porque você pode estar Certo que vai Chorar Tantas você fez Que ela cansou Porque você rapaz Abusou da regra três Onde menos vale mais Da primeira vez Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes No seu pena Depois perdeu a esperança Porque o perdão Também cansa De perdoar Dolores Duran Compôs alguma coisa alegre? Compôs Porém A tendência ao amor sofrido Fez de suas letras Verdadeiros poemas De ternura e carinho Fim de caso Por exemplo É um recado Direto e positivo Para todos aqueles Que ainda acreditam No amor Eu desconfio Que o nosso caso Está na hora de acabar Há um adeus em cada gesto Em cada olhar Mas nós não temos Tendo cada dia Mais sozinhos Há um adeus em cada gesto Mas de repente Vamos ficando cada dia mais sozinhos Embora juntos cada qual tem seu caminho E já não temos nem vontade de brigar Tenho pensado E Deus permita que eu esteja errada Mas eu estou desconfiada Que o nosso caso está na hora De acabar Antônio Maria, Dolores Duran ou Vinícius de Moraes? Qual dos três assume maior importância na história da música popular brasileira? Os três Dolores e Antônio Maria fixaram todas as bases do romantismo moderno Isto é, um romantismo rico no conteúdo e na forma E Vinícius lançou a poesia pura na bossa nova E vem valorizando com suas letras de elevado teor poético Todo o sentido de renovação e evolução de nossa música autêntica Vai tua vida Teu caminho é de paz e amor A tua vida É uma linda canção É uma linda canção de amor Abre os teus braços e canta A última esperança Esperança divina De amar em paz Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar Como o sol, como a flor, como a luz Amar sem mentir Nem sofrer Não existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você A obra de Antônio Maria, Dolores Duran e Vinícius de Moraes Faz com que o nosso repertório popular Cresça e se valorize Mas por mais que se valorize a música A letra lhe adiciona uma mensagem de sentimento De pensamento e beleza Nisso reside a poesia A letra lhe adiciona uma mensagem de sentimento A letra lhe adiciona uma mensagem de sentimento A letra lhe adiciona uma mensagem de sentimento A bonita manhã, na vida há uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos. Nos lábios teus, canta o meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã deste amor. Na próxima semana, aqui estaremos novamente com vocês em Música Puxa Conversa. A seguir, mais um episódio da série Música Puxa Conversa. Desta vez, o programa, apresentado por João Roberto Kelly, traz a análise do violão na música popular brasileira. Música Puxa Conversa A moderna música popular brasileira, a partir dos anos 50. Histórias pitorescas, sentimentais, envolvendo compositores, músicos e intérpretes. E agora, com vocês, o produtor e apresentador deste programa, João Roberto Kelly. O violão na música popular brasileira assume a cada dia que passa a maior importância. Romântico ou brejeiro, o fato é que o violão tem contribuído seriamente para o desenvolvimento musical de nosso povo. Grandes compositores fazem do velho Pinho a razão de ser de sua obra. Por outro lado, vários brasileiros se notabilizaram em plateias mundiais como solistas de violão. Há um nome em nossa música que une, em relação a este instrumento, as duas facetas, a de solista e a de compositor. Baden Powell Música Kelly, o Baden Compositor poderia se situar dentro da Bossa Nova? Não. Começou, por sinal, ainda bem garoto, antes da Bossa Nova. Sua origem como músico foi o regional. Depois, integrou-se na Bossa Nova, assimilando magistralmente todo o seu espírito. A Bossa Nova passou e Baden permaneceu, consolidando um estilo muito próprio, onde revela a forte influência de nossos ritmos primitivos, aliada a um alto sentido harmônico quase erudito. Música 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 Kelly, qual foi o primeiro sucesso de Baden Powell? Foi uma composição feita de parceria com Billy Blanco, chamada Samba Triste. Música 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 Mas o Baden se encontrou totalmente como compositor, quando uniu seu talento de melodista ao talento poético e a sensibilidade de Vinícius de Moraes. Você poderia citar as principais compositor, você poderia citar as principais composições da dupla Baden e Vinícius? São várias. Eu citaria, por exemplo, Consolação, Deixa, Samba em Prelúdio, Canto de Ossanha, Deve Ser Amor, Birimbau, O Astronauta e uma das coisas mais lindas da música popular brasileira, Apelo. Música Ah, meu amor, não vais embora, vê a vida como chora, vê que triste esta canção, Música Não, eu te peço, não te ausentes, pois a dor que agora sentes, só se esquece no perdão. Música Música Ah, meu amado, me perdoa, pois embora ainda te doa, a tristeza que calusei, Música Eu te suplico, não destrua, tantas coisas que são tuas, por um mal que já paguei, Música Oh, meu amado, se soubesse, da tristeza que há nas preces, que a chorar te faço eu, Música Se tu soubesse, num momento, todo arrependimento, como tudo entristeceu, Música Se tu soubesse, como é triste, eu saber que tu partiste, sem sequer dizer adeus, Música Ah, meu amor, tu voltarias, e de novo cairias, a chorar nos braços meus, Música A união de Bada em Vinícius, constitui realmente um momento de ouro em nossa música E sem Vinícius, Kelly É quando se acentua mais a sua tendência aos estudos sérios A vocação e a técnica se reúnem, atribuindo ao talento do compositor o virtuosismo de sua bela linguagem musical Vou citar uma obra-prima Canto Música 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 Estamos apresentando Música 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 Histórias pitorescas, sentimentais, envolvendo compositores, músicos e intérpretes da moderna música popular brasileira A partir dos anos 50 Música 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 Baden Powell tem visitado vários países levando a sua arte. Em que países ele é melhor aceito? O Baden é muito aceito em vários países da Europa, notadamente na França e na Alemanha Realiza excursões artísticas anualmente pelo Velho Mundo, onde dá concertos e grava em etiquetas internacionais As suas últimas novidades Música 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 Sempre dói E às vezes tens Um mal a mais Ai, só me fez Dilaceral Ver tanta gente Se entregar Mas não me Comorpei Indo contra bem Sei que não me arrependi Tenho pedido Só De mudar o bem Antes de partir Eu vou ver Em terra, rapinha Eu vou ver Em terra, rapinha Volta pro norte Palisão, apontadeira Volta pro norte Palisão, apontadeira Eu vou ver Em terra, rapinha Eu vou ver Em terra, rapinha Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço Sai, minha mágoa, sai-me Há tanto coração ruim Ai, é tão desesperador O amor perdendo o desamor Há tanto erro eu vi, lutei E como perdedor gritei Que eu sou um homem só Sem poder mudar Nunca mais vou lastimar Tenho um pedido só Último talvez antes de partir Vou ver, me telegar a filha Eu sou um homem, me telegar a filha Eu sou um pedido só Vou te atirar Eu sou um pedido só Vou te atirar Adeus, Bahia, suzum, suzum, cordão de ouro Eu vou partir porque mataram meu vissouro Adeus, Bahia, suzum, cordão de ouro Eu vou partir porque mataram meu vissouro Quando eu morrer, me encerre na lapinha Quando eu morrer, me encerre na lapinha Calça, culote, palizol, almofadinha Calça, culote, palizol, almofadinha Quando eu morrer, me encerre na lapinha Quando eu morrer, me encerre na lapinha Mas o Paulo César Pinheiro agora está em outra Passou a fazer samba com Mauro Duarte e outros compositores de Morro Parece que o samba Menino Deus, gravado por Clara Nunes, mudou totalmente o rumo musical do jovem poeta O que lhe parece? Certo Paulo César atualmente está se inclinando mais para o samba de Morro O samba raiz Entretanto, a sua obra com Baden Powell Constitui, a meu ver, um trabalho da maior ressonância Lapinha, até eu, samba do perdão e vou deitar e rolar Já ultrapassaram as fronteiras do Brasil Quacuara, quacuá, quem riu? Quacuara, quacuá, fui eu Quacuara, quacuá, quem riu? Quacuara, quacuá, fui eu E ainda sou mais eu Não venha querer se consolar E agora não dá mais pé nem nunca mais vai dar Também quem mandou se levantar Quem levantou pra sair perto do lugar E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quacuara, quacuá, quem riu? Quacuara, quacuá, fui eu Quacuara, quacuá, quem riu? Quacuara, quacuá, fui eu E ainda sou mais eu Você já entrou na de volta Agora fica na tua que é melhor ficar Porque se faz tempo me aturar Quem cai na chuva só tem de se molhar E agora cadê eu, cadê você? Cadê que eu não vejo mais cá Você é quente de mim, quente de mim Quacuara, quacuá, quem riu? Quacuara, quacuá, fui eu Quacuara, quacuá, quem riu? Quacuara, quacuá, fui eu Todo mundo se admira Da mancada que a Terezinha deu Que deu no pira E ficou sem nada Ter de seu Ela não quis ter papé Na virada da maré Mas que malandro sou eu pra ficar Dando colher de chá Se eu não tive colher Vou deitar e rolar Você já entrou na de volta Agora fica na tua que é melhor ficar Porque se faz tempo me aturar Quem cai na chuva só tem de se molhar E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais cá Depois é quem te viu e quem te vê Quacuara, quacuá, quem riu? Fala o caminho que você vê para a música de Baden A evolução constante Sem jamais perder seu vínculo popular Entretanto, o Baden instrumentista Eu sinto caminhar a passos largos para a música erudita Assisti a um concerto de Baden na Alemanha Onde pude ver, reunidos em seus dedos ágeis O regional, a viola do campo, a bossa nova, o jazz A técnica da música flamenga Bar e Villa-Lobos A música flamenga É a música flamenga Música A música flamenga A música flamenga Amém. Amém. O programa de hoje exemplifica um compositor e músico cujo virtuosismo foi alcançado por três fatores. A inspiração popular, ou seja, raiz. A elaboração cuidada, ou seja, técnica. E a convergência universal de influências, atribuindo à sua obra uma dimensão extra-fronteira. Com ele caminha o nome do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Esse foi o Memória Rádio MEC. Caso você queira escutar novamente algumas de nossas séries e produções, envie sugestões para ouvinte.ebc.com.br ou ligue para 99710-0537, o nosso WhatsApp. Até a próxima! Memória Rádio MEC 100 anos no ar Música 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 Música